MÁU CORTES DE PEDRO 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 É uma grande defesa de Douglas, depois João Afonso se atirar o golo, mesmo no limite, é grande defesa de Douglas, e aqui João Afonso, este corte, vale a vitória do Vitória. O Govens, outra vez, é 12 horas, monumental, monumental Govens, é uma montanha que se arga em frente à baliza do Vitória, é ele que nega, outra vez, o golo ao Porto, espetacular. Sim, o remato à queima-roupa de Herrera vai aparecer agora, e aí está Douglas outra vez, depois, o golo ao Porto, depois o oposto, enorme Douglas, esta parte final do jogo, tudo na primeira parte, a segurar a vantagem do Vitória. 35 anos, 9ª época no Vitória de Guimarães.